Rogério, nós temos uma grande festa agora nesse fim de semana e eu quero que você me fale um pouco dos investimentos, do empenho da Prefeitura para realizar essa espotaque. Rapaz, eu vou te falar isso. Ansiado pela população. A população fica, tanto o comércio quanto a população assim, fica ansiando isso aí o ano inteiro. Que é a festa do peão de Guadalhães, que nós pescadamos, rodei em todos, né? Festa dos três tambores e a festa do laço, né? É um baita de um investimento que a gente está conseguindo realizar hoje em parceria com o Governo do Estado. Se não fosse o Governo do Estado, nós não teríamos condições financeiras para realizar uma festa em tempo de crise, né? Então, mais uma vez, eu agradeço que o nosso Governador Eduardo Vido, né? Convido vocês, convido toda a população para vir a partir de hoje. Tem shows com Rick Hender, com Alba Serrana, enfim, tem três shows de porteira liberada para a população tacruense e para a população sul-matucrossense. Tanto os shows quanto o rodeio de porteira liberada. Em época de crise, você vê um grande evento, né? De portão liberado. Não é para qualquer município não, viu, Clésio? E deixo aqui, mais uma vez, o convite a toda a população tacruense, a toda a turma aí do Cone Sul, do Mato Grosso do Sul, que quiser vir aqui nos dias 29 e 30, né? É da manhã em diante, 29 e 30 de setembro e 1º de outubro, certo? É o 23º Encontro de Laço Cumprido, prova dos três tambores, rodeio todos e todos os três dias show para vocês aí, tudo no 0800. De graça, ordeno liberado.